Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais um vlog. Tô aqui no carro levando a PP pro pet e depois a gente vai lá no centro resolver umas coisinhas. E eu vou levar vocês comigo, gente. Vamos bater perna hoje? Porque eu preciso resolver umas coisas e o horário do pet da Penelope só tinha na parte da manhã. Então a gente já tá indo lá e já vai deixando pra mim o gostei, já se inscreva, ativa o sininho, comente com a nossa hashtag, amo o canal e bora bater perna. Olha a mochinha que vai pro pet, olha, 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 tô aqui na guia. É, gente, eu tiro os lacinhos, senão não volta. Não é beleza, não é beleza. Na hora da emergência usa tudo. É. Porque ela arrebenta de vez em quando, olha lá, já arrebentou um. Tô. Pronto, já deixamos a nossa bebê lá. Gente, vou agora ali numa loja, parece que tava numa liquidação, não sei. A Lucky View aqui, porque eles fazem uns negócios de vez em quando, que eles fecham a loja e depois eles abrem e colocam as coisas super baratinhas, sabe? Então vamos ver se vale a pena mesmo. Como que é, porque a gente nunca consegue pegar o dia. Ai, gente, que calor. Tava tempo de chuva, mas tá quente pra danar. Meio abafado, né? Tá super abafado. Então a gente tem uma hora pra resolver tudo que a gente tem pra resolver, porque a Penelope vai sair só depois de uma hora do pet. Então vamos ver o que eu acho por aqui. Meus amores, chegamos em casa já. Não conseguimos resolver tudo que a gente vai resolver hoje. Talvez a gente volte amanhã lá. Porque a Penelope acabou o banho dela antes, aí a gente teve que buscar ela. E a hora passou tão rápido, gente. Mas tão rápido que não deu tempo. Mas pelo menos o marido comprou o que ele queria, que ele queria comprar umas roupinhas pra ele. Eu também acabei trazendo umas três blusinhas pra mim. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. A tia colocou um negocinho rosa, ó. Pera, Penelope, deixa a mamãe mostrar. Olha que lindo. Lacinho rosa e roxo. Ih, ela que é o pai dela, que o pai dela tá ali, ó. Cara, eu quero o meu pai, não quero o peixe não, gente. Desculpem. Ela tá muito estressadinha hoje, não sei o que tá acontecendo com ela. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou lá. Na loja. Olha o que eu comprei. Comprei uma bermuda, daquela de academia, sabe? Mas é pra mim ficar em casa mesmo. Foi 20 reais. Pra mim, às vezes na hora da faxina, a gente, né? Comprei essa. Blusinha também, pra ficar em casa mesmo. Achei tão linda essa, gente. Olha que gracinha. De cachorrinho. Também foi 20 reais. Aí eu peguei essa blusinha, essa daqui. Essa daqui eu achei linda, linda, linda. Tinha várias cores lá. Listrada, ó. Também foi 20 reais. E peguei essa blusinha aqui, que eu não sei qual que é a mais preferida. Porque eu achei linda demais. Ó. Tudo de manguinha, que eu gosto de camiseta com manguinha. E também foi 20 reais. Aí o marido comprou bermuda pra poder fazer academia, né? Ele pegou essa daqui, preta. Foi mais barata essa. Acho que foi 10 reais as bermudas desse tecido aqui. Aí ele pegou essa preta com branco. E essa daqui branca. Ó. 10 reais, tá certo. Aí uma bermuda jeans. Tava 40 reais o jeans lá, gente. Calça, bermuda. Ó. E é tecido bom, porque ela não é enjoada com tecido. Tecido bom. Olha a lavagem, que linda. E pegou uma camiseta também pra ele, que ficou linda. Ele experimentou. A gente demorou também por causa disso, que ele foi provar a roupa. Ó. Linda. E essa daqui eu não sei quanto que foi, não. Eu acho que foi 20. Quanto que foi, amor, essa camiseta? Acho que foi 15. 15 reais, gente. Ó, que linda. Tô na casa de mamãe, gente. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. E a gente... Eu vim aqui pra dar um oi pra ela só. Ver como que as coisas estavam. E aí eu cheguei bem na hora do café. Então eu já tô aqui, ó. Com a xícara na mão de café. Vai tomando café aí, gente. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Ai, eu ganhei uma plantinha. Tô tão feliz, gente. Cheguei aqui. E aí uma amiga da minha mãe pegou e trouxe uma plantinha pra ela. Ela segue o canal. E uma plantinha pra mim, gente. Olha que amor. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é planta que cresce, mãe? É. Cresce bastante. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda, gente. Olha que mimo. Eu vou passar pro... Pra um vaso maior. Minha mãe falou que tem que plantar num vaso maior. Mas olha que linda. Ai, que mimo. Amei. E foi a Luzinete que me mandou. Muito obrigada, viu? Amei. Vou, com certeza, replantar num vaso maior. E vou cuidar com muito carinho. Porque a minha fase agora é planta. Então eu tô apaixonada. Que Deus te abençoe, viu? Fiquei muito feliz. Eu falei que horas que eu ia ir no mercado na hora do almoço. A hora que eu tô indo no mercado. Mais tarde do que nunca, né? Porque hoje sempre todo casado, toda família precisa ir no mercado, né? Então chega uma hora que a necessidade bate. E a gente tá aqui agora... Sabe aquela vontade de comer fruta? Uma abstinência de fruta? Deu essa abstinência, gente. Vou pegar uma vez. Vanessa não pode ver flor no mercado que já... Ai, não sei que... Gente, ó, eu nunca... É que eu acho que eu não gravava vídeo ainda. Mas uma vez o Alô fez uma festa de aniversário pra mim. E ele decorou as mesinhas com violetinhas dessas. Sério? E as minhas não morreram. Então eu sei que elas vivem comigo. Ela só morreu porque eu fui viajar e elas ficaram trancadas. Ah, então levou uma vez. E ela morreu, mas... Mas tá bonita, essa roxa. Durou tanto tempo comigo. E agora sua mão tá melhor com flor, viu? Hum, tá bom. Olha! Hum, tá bom? Um... você vai pegar mais alguma coisa aqui? não aí eu vou ir em outro mercado com o Alan também e gente, eu tô vendo um ovo de Páscoa ali, quanto que é Páscoa? Fala pra mim nos comentários não sei, eu tô vendo bastante gente falando de ovo de Páscoa já tá vendendo tudo no Facebook também eu vi, mas eu não tô nem por fora achei que tava perto assim, não? você me fala depois eu também não vi no calendário nada o que você vai ver agora? eu quero fruto, mas aqui não tá muito legal de fruta não não, fruta eu já descartei já, aí tem que ir no açougue, você vai no outro? vamos lá? eu vou em um que tem mais fruta então tá gente, vamos lá tá parecendo aquelas maçãs de Adore maçã da Branca de Neve? da Branca de Neve acho que a Eva quando viu uma maçã devia ser assim, vermelha assim né? mais que isso mais que isso? tivesse enorme a maçã do Adore nossa que linda né? só duas só né? uhum agora, pra saber qual que tá maduro que é a questão mais amarelinho mais amarelinho esse daqui parece que tá bom né? parece tá bem amarelinho será que esse é o docinho? como que chama? Havaí Havaí, eu acho que é melhor que ser né? pergunto eu sempre confundo uma vez eu levei o... lembra quando eu levei o outro? ou esse tá bom? esse tá amarelinho esse tá pra comer hoje né? tá, tá no ponto parece vamos levar esse as vezes as aparências enganam é 5,99 esse pérola eu acho que o cara tá errado hein? é pérola eu acho mesmo é? aquele lá é o Havaí né? eu acho que é pra caixa fina é, mas tá ótimo ele é compridão esse tá mais bonito então oi? esse não tem uma maçadinha ali que eu vi? o tamanhozão desse morangão? não tá só esse já tipo começou, pode ter chegamos em casa ai graças a Deus gente falou de mercado vocês sabem né? que eu... não é... eu sempre falo pra vocês eu fico muito grata que tem as coisas mas eu não gosto muito de ir no mercado meu marido graças a Deus né? que Deus preparou que ele gosta porque se toda vez que eu precisasse ir no mercado tivesse que ir ai meu Deus a gente comprou algumas coisinhas aqui pra passar uma semana né? algumas misturas também que a gente chegou não chegou ai no açougue e ai eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou só o que tava faltando mesmo ó, compramos sabor em pó que o meu tinha acabado shampoo que eu também tava sem já ó, eu tô usando um shampoo que é de coco gente, muito bom só que tem que mudar um pouquinho né? eu comprei esse que eu sempre uso comprei uma florzinha olha que linda eu vou plantar no meu jardinzinho lá fora vou passar pra lá ai eu comprei outra também é uma orquídea que eu quero deixar aqui dentro mesmo ó, que lindos ai aqui tem abobrinha cebola minha comida vai bastante cebola tomate maçã mamão que o alão vai fazer uma salada de fruta ai a gente comprou bastante fruta mamão manga uva eu amo uva gente só que eu só gosto dessa verde morango cebolinha alface ai veio esse aqui ó também pão ali tem requeijão presunto presunto queijo leite condensado abacaxi é ai meu deus molho de tomate papel higiênico e ai a gente comprou algumas misturas frango ó frango já bem temperado esse aqui frango é carne de panela carne pra bife e carne moída essas foram as nossas comprinhas de mercado deu 130 reais essas coisas gente as coisas tá caras né meu deus mas na verdade fruta e legume é uma coisa que é cara mas a gente tem que comer né então fazer o que bom não dá pra fugir gente não dá pra fugir de qualquer coisa mas dar comida não tem como né a gente tem que comprar então graças a deus tivemos condições compramos a gente tava louco pra comer fruta fazer uma saladinha de fruta né até aqui no canal tem vlog mostrando pra vocês que é uma coisa que a gente ama comer e vamos fazer maridão que gosta de fazer salada de fruta vou deixar pra ele vou só dar uma mãozinha aqui ó pra vocês que pedem é como que a gente faz a salada de fruta ó tá vendo a gente deixa já tudo picadinha dá trabalho pra picar viu não é fácil não mas depois fica mais prático né que nem ó a gente picou mamão não mamão não a manga o a uva abacaxi morango mamão e a maçã e depois fica fácil né porque a gente vai misturar tudo tá com a leite condensado chantilly e fica uma delícia até a penera pra tá aqui ó já comeu a manga dela e quer mais mas aí também dá pra você congelar né que nem agora a gente não vai comer tudo isso a gente vai usar um tanto e vai congelar pra mais porções entendeu então fica bem mais prático né e gostoso viu gente e é uma ótima sobremesa também né pra gente pra visita é uma coisa bem saudável né o mais que valer de condensado e chantilly mas tem fruta então é saudável agora é só ser feliz maravilha essa é a nossa janta de hoje ó essa é minha e essa da Vanessa e sobrou bastante fruta aí a gente coloca tudo nos potinhos e guarda pra próxima maravilhoso daqui vou até tirar foto pra colocar no meu Instagram né filha olha que delícia você já comeu a sua manga vou ficando por aqui porque senão esse vlog vai ficar enorme né espero que vocês tenham gostado amanhã gente acho que eu vou replantar as plantinhas vou cuidar das minhas plantas aí se eu for mexer com elas eu já gravo pra vocês que eu vou replantar que eu ganhei né da amiga da minha mãe e vou ver essas duas que eu comprei também aí eu mostro pra vocês no próximo vlog tá bom espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele gostei pra mim se inscreva ativa o sininho comente com a hashtag amo o canal e vamos lá hein gente hashtag rumo a 400k vamos aumentar a nossa família então é isso meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau e aí